O som de fundo vai permanecer sendo um problema, mas pelo menos eu não vou ter minha voz cortada agora. Honestamente, as soluções de redução de barulho simplesmente parecem como uma maneira de fazer nada funcionar, não importa o que aconteça, então... E é, isso é um saco, sem dúvida alguma. Mas, yeah, eu me lembrei, eu fui lembrado de algo que definitivamente é inconveniente, e este algo que definitivamente é inconveniente é que tem uma poção que eu simplesmente abandonei lá em Death Mountain. Eu pensei que eu não tivesse, mas eu sem dúvida alguma abandonei. Ok, então, simplesmente, monstrão gigante não contava com nada ali. Então, yeah, tá na hora de retornar para Death Mountain, só que chegar num lugar diferente ali, e no fim das contas, tudo vai estar ok. Ou, esquecendo completamente como lidar com esse inimigo, a propósito, acontece, ou, novamente, sem experiência toda vez que a gente acaba com cada um deles. Tipo, simplesmente a experiência que eu devo adquirir... Ou, ele para! Ah, esses inimigos, eles são bem mais inteligentes do que eles parecem. Se eu simplesmente tivesse tentado atacar ele de uma maneira normal, teria dado mais certo. Mas, quer saber, deixa eu simplesmente utilizar Hill aqui, e tudo bem. Enfim, dá para chegar no próximo dungeon só com a magia de galinha, então, de boa, neste caso. Ah, yeah, eu, honestamente, não me lembro se isso é uma distância muito grande ou não para chegar no meu destino. A gente simplesmente vai. Eu acho que levar um game over de propósito, simplesmente resetando, é completamente válido. Ah, yeah, eu não me lembro exatamente qual entrada é. Eu só me lembro que é no caminho da direita. Ah, isso aconteceu. Isso acabou de acontecer aqui neste momento. Olha, isso é uma maneira meio que espetacular de fracassar aqui. Ok, eu estou jogando mal. Eu estou jogando mal. Eu não sei. Eu acho que simplesmente ter a possibilidade de atacar embaixo de mim está fazendo eu desaprender, e geralmente como enfrentar as coisas aqui. E isso absolutamente é um problema. Mas tudo bem. Eu consigo lidar, no fim das contas. Ok. Ok, é hora de simplesmente retornar para cá. Salta aqui e depois se agacha e... Acho que se o teto estiver um pouco baixo, não exatamente vai dar super certo. Tanto faz. Vamos utilizar a heal aqui. O importante é a gente conseguir a poção. E isso é algo claro. Tipo, dá para eu simplesmente derrotar esses inimigos dessa maneira. Ainda ao contrário, então, de boa. Não sei se, tipo, causar um game over para mim mesmo vai ser algo que vai valer a pena ou não. Simplesmente... Hum, isso não dá muito certo. Simplesmente por mérito... Ok, isso funcionou. Isso funcionou. Hum, acho que simplesmente agachar no ar é algo que dá uma ajudada ali. Eu não tenho certeza, mas tudo bem. E eu provavelmente deveria, tipo, tentar a estratégia Dark Nuts em mais situações aqui. Porque... E é, isso parece que está funcionando. Isso parece que pode ser plenamente sorte. Mas parece que está funcionando. E é isso que importa no fim das contas. Tipo... Eu não sei exatamente o quanto de vida... Vida? Magia extra eu vou conseguir ali. Aqui! Olha só! Pelo menos eu soube do lugar correto. Ok, você... Salta, então se agacha... Oh! E é não. Simplesmente enfrenta da mesma maneira que sempre. Decepcionante, mas tudo bem. Ok, eu tenho 44 de magia. Recuperação absoluta. E agora eu tenho 80. Uau! Quer saber? Isso foi um aumento tremendo. Ou não? Aquilo era o total. Eu simplesmente interpretei completamente errado os valores ali, mas... Yeah, talvez... Talvez simplesmente seguir em frente e não... Sério? Você está de saconagem comigo? Simplesmente seguir em frente... Aqui de volta pelo mesmo caminho... É a melhor coisa que eu possa fazer. Eu havia cogitado a possibilidade de eu fazer o círculo de rochas, Que eu tinha interpretado completamente errado, a propósito. Porque... Yeah, o círculo de rochas, na verdade, tipo... Primeiro, é uma direção. Segundo, é outra direção. Tipo... Só tem um círculo de rochas! Na verdade... Coisa que eu não havia considerado, mas... É... É isso. Um círculo de rochas... E com esse círculo de rochas, você consegue alguma coisa. O que? Não tenho a mais remota ideia, mas você consegue alguma coisa. E... Quando chegar a hora, no qual isso se tornaria possível, normalmente... Eu... Não... Sei... De maneira alguma. E uma coisa que eu reparei aqui, tipo... Parece que tem alguns inimigos que reaparecem, E outros que... Contam com uma categoria diferente, que não reaparecem. O que é interessante. Quer saber? Eu provavelmente deveria recuperar minha vida aqui, mas... Tudo bem. E é... Quando você tem bastante espaço, Definitivamente... O ataque pra baixo é algo que faz muito mais sentido... De se utilizar. É... Tipo... Olha pra isso. Olha pra isso. Bem tranquilo. E eu tô quase... Bom... Eu tô em mais da metade do caminho de conseguir um nível. Ok. Mas é a coisa mais importante aqui, é que eu posso chegar no próximo dungeon. Tipo, isso é algo simplesmente tremendo de se saber aqui, porque... E é, eu... Eu não explorei o cemitério o suficiente. Isso foi o meu grande erro no último episódio. Ok, beleza. Ok, beleza. A hora de... Eu não quero chegar a partir daqui. Ok. Eu acho que simplesmente alterna nessa situação. Ok, ok. Você me ajude, por favor. Sim, sim, sim. A disse que podia me ajudar. Obrigado. Já tô cheio de magia ali, então... De boa. Agora... Vamos para lá. Eu pensei que o túnel fosse na tumba. Não era. Você simplesmente tem que descer aqui e nada acontece. Aí... Aqui. Aqui você cai e imediatamente perde a sua vida cheia. O que é frustrante, mas é o que aconteceu. Ok. Podemos ir para a esquerda. Podemos ir para a direita. Oh. Ah... Ok. Aquilo realmente não parecia como um lugar que ia nos levar para a direita, mas... Tudo bem. Eu não irei me incomodar muito com isso. Mas aqui na direita... Isto aqui é algo que foi alterado para utilizar a magia de galinha. Coisa que não era assim que funcionou. Peraí, eu tenho mesmo que utilizar a jumpa aqui. Ahm... Isso parece um pouquinho absurdo, mas tudo bem. Então é isso que eu quero fazer. Ok? Beleza. Hora de... Peraí. Você pode simplesmente segurar o botão. Não ficar apertando o botão diversas vezes. Oh, quer saber? Eu acho que eu vou conseguir... Ah, quer saber? Não vou falar nada sobre conseguir ou não conseguir. Eu vou simplesmente derrotar essas gosmas e misteriosamente acender aquela tocha ali. Realmente misterioso como uma galinha poderia... Incêndio... Incêndio... Oh, isso aqui... Isso aqui é terrível o que aconteceu ali. Mas eu consegui sobreviver. Tinha algo melhor que eu poderia fazer ali. Francamente, não tenho certeza, mas tanto faz. Ok, finalmente chegamos neste palácio. Ok, estando neste palácio, agora eu compreendo que existem gosmas aqui. Oh, para falar a verdade, eu não sei se tipo, tem uma gosa para o palácio. Ok. O que é aquele inimigo? É um inimigo que salta definitivamente. Oh, legal! Muito obrigado. Eu vou pular por cima de você e eu não vou me incomodar muito com isso. Oh, nós temos novos Talfos Saltitantes. Oh, e tipo, após a gente sair destruindo as coisas aqui embaixo, pensei que o Limpo fosse sair quicando aqui. E é intrigante o fato disso não ser o que acontece. Ok, aquilo foi arriscado. Eu poderia ter perdido um pouquinho de magia, mas... Oh, quer saber? Isso foi péssimo. Mas, quer saber? Eu vou utilizar a Protect aqui e vamos ver como é que... Como é que isso aqui funciona. Ok. Yeah. Não me impressiona, Lisalfos. Lisalfos? Stalfos completamente comum, eu deveria dizer. Ok. Quer saber? Hammerbro. Não é tão difícil assim. Hammerbro absolutamente não é tão difícil assim. Ele também não realmente conta com o Hammerbro. Ele simplesmente utiliza aquilo mais como bumerangues, mas... Tudo bem, de uma maneira ou de outra. Eu vou simplesmente seguir com calma aqui, tentando... Uou, por que aquele inimigo estava um pouquinho mais devagar que os outros? Não tenho a menor ideia. Mas, tudo bem. Oh, e agora nós temos... Oh, sim, 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 sim. Esqueci completamente que você pode simplesmente fazer isso e os blocos magicamente ficam no ar. Essa é a gimmick deste lugar, pelo que parece. O quão grande é esse dungeon? Honestamente, isso... Honestamente, isso... Honestamente, isso... Sei lá, parece uma coisa que... Oh, tem experiência ali. Tem experiência ali e isso é tremendo. Eu vou utilizar a protect aqui. E aí, deixa simplesmente saltar por cima de você, saltar mais um... Oh, uau! Outra combo! Eu estou decepcionado pelo fato de eu ter sido atingido ali, mas tudo bem. Eu estou decepcionado com o fato daquilo ter sido somente sem... Oh, oh, oh! Yeah! Somente sem experiência, mas tudo bem. Conseguir um nível aqui vai ser grande. Será que... Ok. Quer saber? Isso não parece estab... Uou! Destruído. Obliterado. Completamente. Tem algo sobre esse lugar que realmente me lembra de Super Mario World. Eu não estou gostando do quão linear esse lugar é. A propósito... Isso aqui é... Realmente preocupante. Ok. Você. Iron Knuckle vermelho. Tipo, eu sei o que fazer. Ok. Eu simplesmente não tinha dançado o suficiente ali. Tipo, a música, obviamente, está sugerindo dança com seu ritmo. Oh, oh. Ok. Este Iron Knuckle... Caiu ali. Armadilha. Mas... Será que... Ou ele se defende nessa situação? Hum. Quer saber? Eu... Vou simplesmente libertar ele. E eu vou... Tratar isso aqui de uma maneira inteligente. Eu só tenho que, tipo... Atrasar o meu ataque. Ei! Olha só. Eu preciso de 3 mil no total. Olha, eu posso aumentar a vida, só que eu não irei. Cancelar! Eu não tenho 3 idas. Isto é realmente ousado. Tentar fazer o que eu estou querendo fazer aqui. Mas eu irei teimar. Especialmente se o jogo simplesmente decidir me dar drops de experiência. Oh, oh. Stalfos vermelho. Motivo de pânico, provavelmente. Oh, sacanagem. Oh! Ei, olha só. Drop de experiência. Como eu imaginei. Ah, vamos continuar aqui em linha... Oh! Pronto. Outro lado do danjão. Inesperado. Mas está valendo. Ok. Isso é fácil. Agora eu tive que reaprender um pouquinho o que fazer. mas no final tudo dá certo. Aquilo foi arriscado. Oh, sim, sim, sim. Eu tenho que me lembrar de, tipo... PCB, qualquer coisa fora de lugar. Porque pode ser importante. Olha, seria ótimo se o jogo me desse respawn pós-game-over ali na direita. Mas acho que isso não irá acontecer. Ok. Essas cabeças são a pior coisa do mundo inteiro. Olha esse spam. Eu vou utilizar Protect. Eu vou utilizar Protect aqui. Porque isso é absurdo. Eu detesto isso aqui que eu estou vendo. Bom, não é somente você meio que lida com isso da mesma maneira que Octorox. Mas, tipo, olha pra isso. Horrível. Absolutamente horrível. Mas a gente segue. E eu vou simplesmente utilizar Protect aqui. Um. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Quase morrendo aqui. Uh! Ok. Oh! Posso atacar pra cima em algum momento? Peraí. 2. 2.200? 2.200? Oh! E eu não tenho rio. Uh! Uh! Isso é preocupante pra falar a verdade. Ok. Eu posso conseguir esperança? Experiência ali, mas... Aquela experiência não vai me dar muita esperança. Ok? 1. 2. Peraí. Sim, vai. 3. Ha! 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 Ok. 2 Iron Knuckles vermelhos e eu consigo recuperar minha vida. O que vai ser tremendo. Ou não? Eu vou levar um game over. Ah! Ganon dá risada de mim. Yeah! Eu realmente vou precisar de 3.000 ali. Ah! Eu só estou com 504. Bom, 504 é uma quantidade respeitável. Uou! Ok. Eu acabei de descobrir algo que pode ter altíssimo significado no futuro. Ok. Deixa eu simplesmente destruir isso aqui. Que eu quero absolutamente destruir aquele inimigo. Isso é necessário. Ok. Salta por cima e pimba. E... Oh! Mais um. Mais um. Ah, não! Eu pensei que a minha dancinha tivesse sido uma dancinha aceitável. Não era. Ok. Estalfos são moleza para a quantidade de ataque que a gente tem. Oh, 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 oh. É... Não necessariamente preciso disso aqui, mas... Tudo bem. Tudo bem. A gente segue. A gente segue e... Meu, isso aqui é feito para ser realmente irritante. Vocês repararam em como vocês repararam em como vocês perceberam como do jeito que eu ataco, eu acabo apertando para baixo antes de pular. E aí, só um problema. E aí, só um problema. A propósito, eu tinha que esperar um pouquinho mais aqui. O que eu não fiz. Desaprotect e ser realmente... Ok. Uh! 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 Mais um. E... Mais um. Ok. Meu, esses inimigos vão ser um problema. Eu estou sendo atingido pelo menos uma vez, toda vez que eu encontro cada um deles. E é isso não é legal. Ok, deixa eu... Você está de sacanagem? Aquilo não deveria ter acontecido. Mas... Ok. Ok. Ei, maravilha. Eu ainda consigo continuar com isso aqui. Eu vou simplesmente... Quase me colocar numa situação de softlock. Hi. 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 Hey. Ahn... Ok. Sofri um pouquinho para isso aqui funcionar, mas... Está valendo. Eu vou... E eu vou simplesmente abrir isso aqui. E agora... Ei, você. Dá para você cair? Ei. Ei. Não seja folgado desse jeito. Oh, ele é folgado pra caramba. Não imaginava isso, mas... Ok. O que eu posso fazer nessa situação? O que eu posso fazer nessa situação? Ok. Eu posso fazer isso. Quer saber? Eu meio que estou fazendo o exploit de uma maneira diferente. Oh, recuperação completa de magia é uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido aqui. Ok. Mando os taufos para a esquerda. Pimba. E beleza. Oh, eu não estou gostando de como o checkpoint daqui é tão longínquo. Eu não gosto de... Eu vou simplesmente sair fazendo acrobacias quando esses inimigos aparecerem. E tipo... Sair o mais rápido possível dali. Simplesmente pela natureza de tudo. Oh. Ok. Kill. Não! Ele faz tanto dano. Sério. Jogo me pegando de surpresa. Quer saber? Isso aqui simplesmente não é uma situação que eu consideraria justa. Olha pra isso. Olha pro absurdo que ocorre aqui. E eu estou meio que utilizando um método quebrado que não deveria funcionar pra lidar com isso. Mas tipo... Aquela beirada. É... Desequilibrada. Espero não ter que voltar nessa zona pós-gameover. Meu, você é lançado um pouquinho pra trás toda vez que você quer uma roda. Ah, o que é isso? Por que o jogo está simplesmente colocando 300 chaves aqui? E tipo... Olha o tamanho deste lugar. Olha pra isso. Ah, não estou gostando do que eu estou vendo. Ok. Ah! Olha! Uma daquelas gosmas. Eu não posso fazer nada contra ela. Ok. Será que eu tenho que derrotar todos os inimigos aqui na volta? Ela estará ativa? Ah... Isso aqui... Está realmente diferente. E é... Sendo... Atingido ali... Por massas casualmente. Não é algo legal. Ok. Depois de... Eu estou jogando tão bem. Eu estou simplesmente... Jogando tão bem. Ninguém consegue... Ninguém consegue acreditar. Eu simplesmente não tenho perícia suficiente em Zelda 2 para lutar com isso. Talvez depois de ser atingido mais 300... Ok. Eu vou acabar com esse inimigo aqui. Ok. Eu não sei se isso era realmente necessário ou não, mas... O importante é conseguir voltar rapidamente. Ok. Agora o quê? Eu não sei por que eu não processei a existência daquele Iron Knuckle no meu cérebro, mas... Eu não tinha processado a existência desse Iron Knuckle no meu cérebro. Ok. Espera aí. Uou, 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 uou. Iron Knuckles casualmente lançando facas. Espera aí. Você é azul. Protect. Uou. Aquilo é algo. Aquilo é um algo. Um algo importante. Tipo... Ok. Simplesmente... Cor não é... Algo importante. Como eu lido com este animal? Simplesmente fazendo o que faz. Ok. Eu acho que dá pra ficar em cima. Ou! Ou! Isso foi tremendo o que acabou de acontecer. Eu agora posso explorar muitos mais lugares. Ok. Legal. Eu adquiri o item do dungeon. Honestamente, isso aqui já é um progresso grande. Pro que a gente está fazendo. Ei! Ok. Gosto de uma dourada deceita. Progresso grande. Ok. Olhando o mapa... Progresso suficiente para um episódio, eu até diria. Eu não sei se, tipo... Eu vou ficar repetindo aqui milhões de vezes a mesma coisa. Ainda hoje, eu estou um pouco interessado em sair explorando o que encontrar ali com a jangada. Porque... Yeah. Tipo, se eu encontrar umas pieces of heart por aí, etc. Isso vai ser algo tremendo. Pera aí. Agora eu posso ir para a esquerda até o fim ou posso ir para baixo. Eu ainda tenho duas idas. Então, esperança existe. Será que eu verei o chefe deste dungeon neste episódio? Boa pergunta. Para falar a verdade, eu percebo que dá para você utilizar... Experiência de uma maneira estratégica. Aqui. Propósito. Eu acho que... Ok. Pelo menos, tipo, isso causa bem pouco dano. Mas isso é simplesmente horrível. Quer saber? Olha para isso! Eu deveria ter usado protect. Eu não usei protect. Mas tudo bem. Olha o que eu desarril. Ok. Acabar. Contigo. Ok. Beleza. Continuar para a esquerda. Provavelmente é a melhor ideia aqui. Tchau para você. Tchau para você. Mais um Iron Knuckle. Pimba. E mais um Pimba. Ok. Ei! Nível adquirido. Cancelar novamente. É. Próximo... Upgrades. Upgrades. Magia. Ok. Eu vou simplesmente sair escavando aqui. Espero que isso funcione como uma maneira de escapar... Das cabe... Ok. Isso não funciona como uma maneira de escapar das cabeças. Mas eu escavei algo bom ali. Então... Tudo bem. Eu vou simplesmente utilizar protect aqui e me mandar. Eu vou ser atingido. Eu sei. Não estou nem aí. Ou... Ou eu posso simplesmente ser extremamente gamer e só ser atingido uma vez. Como eu consegui tal maestria? Eu não sei. Eu só fui aqui para conseguir uma chave. Ok. Será que eu continuar escavando ali é a melhor coisa que eu poderia fazer? Não. Ok. Pensei que tinha cabeças suficientes na tela e não apareceriam mais. Mas não é o caso. Estou chocado com aquilo tudo ter funcionado bem. Posso simplesmente agachar por debaixo? Hum. Ok. Talvez isso aqui não seja o motivo para pânico que a princípio parecia ser. Talvez. Ok. Vamos continuar descendo. Vamos continuar descendo. Vamos acender esse lugar e ver o que acontece. Eu preciso de utilizar jump ali. Sim. Certamente. Então eu utilizarei. Se aqui tiver tipo 500 de experiência, isso aqui vai ser só 200. Decepcionante. Oh, oh. Eu posso desear com muito mais facilidade nessas circunstâncias. Ok. Plenamente aceitável. Não é também 100. Acho que é uma quantidade de decepção. Não. Oh, não. Eu estou vendo o que está acontecendo aqui. E isso aqui é preocupante. Preocupante o suficiente para utilizar o Protect. Ok. Iron Knuckle azul. Agora eu sei. Oh. Oh, meu Deus. Dá para eu te enfrentar? Ok. Não. Isso absolutamente não é uma situação onde enfrentar Iron Knuckle. Como eu ataquei daquele jeito, eu não sei. O jogo está simplesmente me forçando a horríveis situações aqui. Oh, meu Deus. O que é isso aqui? Ai, consegui aquela. Hahaha. O que é isso? Tipo, isso aqui não é simplesmente uma situação de game over? Eu não consigo ver como isso aqui poderia não ser uma estratégia de uma situação de game over. Se eu tivesse bombas, talvez... Yes! Ok. Vamos cancelar novamente. Sim, vamos cancelar novamente. Ok. Eu ainda tenho que obter 800. Ok. O que a gente ganha aqui? 200. Faltam 600 e 63. Talvez eu ainda consiga isso sem sofrer um game over. Mas, tipo... Eu repito. Olha pra isso. Oh, peraí. Eu acho que o ideal... Quer saber? Eu não sei o que seria o ideal. Olha! Não dá pra usar o truque. Isto não é algo possível. Então, como eu vou... Sair daqui... Sair daqui... Tipo... Utilizando o ferry? Isso é algo possível? Olha, eu tô simplesmente preso aqui. Ok. Eu vou... Yeah! Isso... Isso vale. Isso vale. Simplesmente... Força bruta resolve o problema. Peraí. Isso é o chefe? Oh! Isto... Tem cara de ser su... Isto é o chefe? Hã? O que eu tô fazendo aqui? Ok. Uma justa. Com um cavalo e outro sem. Isso não é um cavalo. Isso é uma hoverbike. Com um cavalo na frente. Isso aqui vai ser tipo uma piada. Isso aqui é um subchefe. Ou é um chefe de verdade? É um... Oh, não! Ele virou um... Oh, I'm an uncle! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Ah... Ter perdido aquele Game Over foi doloroso. Eu vou teimar mais uma vez. Com quatro vidas. 534? Não! Vou teimar. Eu teimarei. Ah... Os negócios de experiência continuam fora. Mas eu vou teimar. Será que eu realmente deveria teimar? Eu não sei. Não sei. Eu semi estou com vontade de ir pra Death Mountain. Simplesmente farmar experiência. Se as coisas acontecerem dessa maneira. Mas... Eu acho que aquele é o fim do dungeon. Yes! Yes! Quer saber? Eu já... Eu já desisti. Eu já desisti. Eu já desisti. Simplesmente aquele... Puff! Desistência. Completa. Absoluta. Tchau, tchau.